Deus Tudo fez, tudo faz acontecer 40 anos de vida Fazendo a esperança Uma grande família em missão Deus Tudo fez, tudo faz acontecer 40 anos de vida Fazenda da esperança Uma grande família em missão Olá Está começando mais um programa Fazenda Esperança Eu sou Rodrigo Bela Passei pela fazenda de Guaratinguetá, Pedrinhas Em 1999 Concluí meu ano Saí, construí família Casei Hoje eu e minha esposa Com duas crianças Moramos na fazenda da esperança Lá em Macaé, no Rio de Janeiro E você, Deise? Então, como o Rodrigo falou Meu nome é Deise Eu sou voluntária Estou há 5 anos na obra E atualmente estou na fazenda feminina Em Guapimirim Também no Rio de Janeiro É um prazer estar aqui Com você Para falar de um assunto Muito importante para nós Da fazenda da esperança Que é a vivência da palavra E de um modo muito especial Vamos apresentar o dia a dia com esperança Que é muito mais que uma ferramenta É um instrumento que te aproxima de Deus Nele você encontrará o versículo litúrgico do dia Junto com a meditação E uma sugestão para colocar a palavra em prática O diário faz parte do cotidiano das nossas fazendas E ele também pode te acompanhar Levando até você o nosso estilo de vida Cada detalhe foi pensado para levar até você O carisma da esperança Deise Você sabe que o dia a dia com esperança Não é uma simples agenda Onde você anota suas tarefas diárias É um diário espiritual Frei Hans, um de nossos fundadores Nos enviou um vídeo explicando o início desse projeto O diário Dia a dia com esperança Tem uma longa história No início Era uma agenda Que fazíamos juntos Com o movimento dos folclores Como era para todo o povo Não tinha muita coisa De religião, de liturgia Era mais uma agenda comum Mas como depois A agenda hoje Todo mundo tem no celular Não tinha mais mercado Mas para nós ficou claro Não podemos perder Um instrumento tão poderoso Como é este diário Porque para o nosso carisma Que é mais importante Viver a palavra Nós entendemos Que Deus veio neste mundo Para nós dizer Como podemos caminhar Para chegar ao céu Como podemos fazer Para ser feliz Já aqui na terra Viver a sua palavra Então entendemos Mudar esta agenda E fazer realmente Um diário Dia a dia Com esperança Com a palavra Então o nosso sonho Os jovens Mas também vocês Todos que pegam Este diário Diveriam todos os dias De manhã Como nós fazemos Na nossa capela Escutar a palavra Vê o comentário E viver concretamente Viver E para você Tenha a certeza Que viveu À noite Pega o diário E escreve Tuas experiências Quem é fiel De viver E escrever Vai perceber Uma mudança Da sua vida Muito radical Eu sempre digo Quem vive a palavra Entra numa faculdade Onde o próprio Jesus É o mestre Porque ele veio Para nos ensinar Para nos ajudar Para nos orientar Para nos dizer Coragem Vive a palavra E você vai ser feliz Porque o diário É algo Que te ajuda Para ser Muito Muito feliz Obrigado E foi pensando Em como aproximar Você Que nos assiste Todos os dias Da palavra diária Que tivemos a ideia De meditá-la aqui Toda semana Pois nós acreditamos Que a palavra vivida É capaz de mudar vidas E a palavra de hoje é Permanecer Inabaláveis E firmes na fé Acompanhe a meditação De hoje Meu nome é Mário Júnior Tenho 27 anos Sou natural Daqui de Guaratinguetá Mesmo Estou no centro masculino Há nove meses A palavra de meditação Hoje É permanecer Inabaláveis E firmes na fé Essa fé Ela foi preenchendo Meu coração Principalmente Através de uma Das irmãs Clarissas Que um dia Estávamos tendo Uma visita aqui Tomou o microfone Suas mãos E disse pra eles Que a nossa oração Que a oração De nós Adictos Ela chegava Muito rápido Aos céus E que Deus Sempre nos atendia E nessa época Eu estava com Dois meses De caminhada Apenas E aquilo Ficou na minha cabeça Por volta de dois meses Atrás Aconteceu Uma situação Aqui no centro masculino Que me deixou Muito abalado Eu Tive sim Vontade de ir embora Por ser daqui De Guará mesmo Por estar tão próximo De casa Isso mexeu bastante Comigo Eu tive um conflito Com o irmão Por causa De algumas atitudes Mas Ao invés De eu discutir De eu Bater de frente De eu debater Eu apenas rezei Eu Fia na capela Durante o dia Dobrava o meu joelho No sacrário E pedia muito Pela vida desse irmão Porque eu via O peso que estava Nas costas dele Então Primeiro Para que ele se libertasse Segundo Para que tudo Fosse esclarecido E como sempre Deus atende As nossas orações Depois de Três, quatro dias Foi tudo esclarecido Ficou tudo certo A vontade de ir embora Ela passou E graças a Deus Eu tive paciência Eu me mantive firme Na minha fé Para poder Estar seguindo A minha caminhada Aqui até hoje Permanecer inabaláveis E firmes na fé Todos com certeza Têm alguma experiência Para compartilhar Mas vamos conversar Primeiro com o Jefferson Que conheceu a droga Muito novo O Jefferson Conte um pouquinho Da história Da caminhada Que você tem Na Fazenda da Esperança De quando você chegou Como você está hoje Bom dia Rodrigo Bom dia Deise Eu me chamo Jefferson Eu tenho 37 anos Então Eu comecei A minha vida Na drogadição Muito novo Comecei aos 13 anos De idade Por um simples fato De querer experimentar Um cigarro De maconha E isso foi acarretando Eu querer experimentar As outras drogas Como álcool Cocaína E por último Foi o crack O crack foi a droga Onde que eu me afundei Realmente na vida Da drogadição Onde eu pude estar Me afastando Da minha família Perder uma oportunidade De emprego E eu vivendo Isso tudo Onde eu vi Que já não tinha Mais esperança Na minha vida Foi quando eu pedi A ajuda A minha irmã A minha irmã Foi uma pessoa Onde nunca me abandonou Sempre acreditou em mim E eu pedindo ajuda A ela Ela conheceu Uma voluntária Da Fazenda da Esperança De Vitória De Bila Velha Que ela se chama Negra Onde todos conhecem ela E através dela Ela pôde estar Entrando em contato Com você Que é o responsável Da Fazenda Onde eu pude estar Fazendo o meu ano E depois de alguns trâmites Na época da pandemia Eu pude estar Fazendo essa experiência Confesso pra você Que eu cheguei Um pouco De coração fechado Mas a acolhida Que eu tive na Fazenda Tanto a sua Quanto da Dona Marina Foi o ponto até inicial Pra eu poder acreditar Na minha recuperação É verdade Eu lembro quando você Chegou na Fazenda Todo assustado Preocupado Do que ia acontecer E hoje você tem sido Transformado Pela palavra Pela espiritualidade E a gente percebe Como Deus Quando a gente abre Pra experiência Deus vai transformando A nossa vida Então Rodrigo Como você mesmo Tá falando Eu cheguei na Fazenda Eu cheguei Um pouco rebelde Não queria participar Das atividades Não queria ir pra missa Não queria rezar o esteso Porque era novo Pra mim Era algo novo Pra mim Mas a partir do momento Consegui arrumar o emprego Consegui Consegui colocar em prática Também a palavra lá fora Mas eu senti algo Que faltava na minha vida Que era buscar mais O Espírito Santo Foi quando eu resolvi Voltar pra Fazenda Você me recebeu Mais uma vez De braços abertos E hoje eu tô fazendo Essa experiência de padrinho Já tem seis pra sete meses Que eu tô na Fazenda Toda essa experiência E é uma experiência Muito bonita De estar junto À frente Com os meninos Da Fazenda Mostrando pra eles O quanto deu certo Na sua vida E hoje você vem Transformando vidas Na Fazenda Então é muito bonito De ver A transformação Que Deus fez Na sua vida Jefferson E qual é a palavra Que você carrega No coração? Então a palavra Que me marcou bastante No ano de recuperação Foi Vai reconciliar Tio com teu irmão Justamente Foi um padrinho Que eu tinha Com meu irmão Na Fazenda O Miguel Que hoje em dia Ele tá fazendo Escola de Comunhão Nas Pedrinhas E Por um simples Uma simples palavra Que ele falou pra mim Eu tendo ele Com meu irmão Eu fiquei chateado Com a palavra Que ele falou pra mim E nisso Meu coração se fechou Mais uma vez Dentro da Fazenda E não queria mais Fazer as atividades E tudo mais Mas Essa palavra Me cobrou muito Nesse dia E sempre tinha um irmãozinho Me incentivando Pra mim lá Falar com ele Eu falava que eu não ia Que eu não ia E Nesse dia Eu pude estar lendo Essa palavra Fazendo essa meditação E foi o que me Impulsionou Tá chamando o Miguel Pra conversar Lá no Santíssimo Eu pude estar Abriendo o diário E pude estar falando A palavra pra ele Expressando a minha dor Pra ele Ele também Viu que Que as palavras Que ele usou Pra mim Também foram As palavras Meia dura E ali naquele momento Ele podia estar Pedindo desculpa Pra mim E eu podendo E é bonito Né Jefferson Através de um Recomeço Que você fez Você consegue Enxergar agora Uma nova vida Uma nova experiência E consegue caminhar Mais leve Muito bacana Parabéns pela sua experiência O Deise Eu tive também Uma transformação Com a palavra Também mudou A minha vida Vivendo a palavra Colocando em prática Eu consegui entender Uma nova experiência De vida Que eu vivo hoje E você? Então Rodrigo A palavra ela também mudou A minha vida Eu cheguei na fazenda Há cinco anos atrás Pra ajudar E na realidade Quem foi mais ajudado Foi eu Porque nas meninas É o que eu encontrei O sentido realmente Da nossa vida Que é a vivência da palavra Eu consegui enxergar Jesus nelas E apesar de nunca Ter usado droga Nunca ter usado Nenhuma substância Existem muitas drogas Dentro da gente Que é o egoísmo A vaidade O rancor E através da palavra Eu consegui Eu consegui me livrar Desses males Que existem dentro da gente Nossa Como é linda Sua experiência Deise A gente fica encantado De ver Que você também Não teve problemas Com as drogas Mas é uma voluntária Que doa a vida Levando a esperança Para as meninas também Fantástico Quantas maravilhas Que a experiência Faz conosco Então Eu queria agradecer A todos Nós vamos convidar agora Para um breve intervalo E daqui a pouquinho A gente volta Vejo rostos diferentes Dessa gente Ao meu lado Quanta vida Quanta sede De felicidade A fazenda da esperança Convida você A embarcar Em uma jornada De descobertas Através Da vivência Da palavra Na compra De três diários Dia a dia Com esperança Você ganha uma lata Contendo uma semente Personalizada Plante E descubra Qual a palavra Surgirá Para motivar Seus dias Adquira seu diário E nos ajude Dia a dia A espalhar esperança Pelo mundo Corrida mais saúde Mais esperança Uma jornada Que desafia você A ir além Dos seus limites Cada passo É uma oportunidade Para você mostrar Que tudo é possível Quando se dedica De corpo E alma Corrida mais saúde Mais esperança Uma celebração Da força Do espírito humano É tão linda É tão linda a vida Na unidade Na harmonia É tão linda a vida Voltamos com o programa Fazenda Esperança Como estávamos conversando No bloco anterior O diário é um instrumento Muito importante Para nós Da Fazenda da Esperança Mas Rodrigo Como será que é feito? Vamos descobrir juntos? Tem um vídeo Explicando todo o processo Acompanhe Olá Tudo jóia? Eu sou a Adriana Sou a responsável Da editora Da Fazenda da Esperança E aqui Somos em três Eu, Beatriz E o Márcio E hoje eu vim mostrar Para você Como é o processo Criativo do diário Como o nosso público É muito diverso Para sermos assertivos Nós pesquisamos As tendências do mercado E as necessidades Dos nossos consumidores Nós fazemos Todo o embasamento Do processo criativo Com essas referências estéticas E as melhorias propostas E para você fazer parte Da escolha Nós elaboramos nove modelos E fazemos uma votação online A partir disso Foram escolhidas Essas três capas Um dos aspectos Mais importantes Do dia a dia com a esperança É a palavra diária E a palavra diária É elaborada Com muito amor Pelo Padre Márcio E ele faz Essas reflexões Baseadas na liturgia Do dia Nós preparamos Vários conteúdos Interativos Para que o leitor Aprofunde no carisma Da esperança O Partilha e Compartilha É um deles Que mostra como Alguém que vive A palavra concretamente Muda de vida Também tem acesso Às reuniões do GEV Às séries especiais Trechos de livro Localização das fazendas E muitos outros materiais Projeto gráfico elaborado Aí nós vamos Para a execução A escolha de parceiros É uma etapa Muito importante Para nós Selecionamos uma gráfica Que tem a responsabilidade Socioambiental Isso nos dá segurança De que todo o material Utilizado Tem origem sustentável E uma das últimas E mais esperada Etapa É quando chega Para nós Prontinha E nós enviamos Para você Nossa que bacana Saber que o diário É pensado com todo carinho Para chegar até nós São meses de preparação Para que ele chegue Até a sua casa E posso dizer O dia a dia Com esperança 2024 Está lindo Como já falamos Para receber uma nova proposta E eu vou me sentar Aqui do lado dela Para ela contar A experiência dela Aline Que proposta foi essa? A proposta foi Eu ir para o encontro De padrinhos e madrinhas Ela me pegou de surpresa E para eu poder voltar Para a fazenda Com o madrinho Para poder ajudar ela E as meninas E o que você achou Desse encontro? O que ele significou Para você? No começo Eu estava bastante fechada Porque para mim Era uma surpresa E uma coisa muito nova E depois Do primeiro dia Depois do tema E de um comentário De um responsável E dali Eu fiz a experiência De largar Minhas responsabilidades E ali Eu aprendi muito O tema da unidade Também me ajudou muito Estou doida Para chegar dentro Da fazenda E poder ensinar Para elas E qual foi a palavra Que mais marcou você Nessa experiência? Coragem Sou eu Não tenha mais medo É porque Quando a minha responsável Me fez essa proposta Eu fiquei com bastante medo Porque é uma responsabilidade Muito grande Pela primeira vez Tem gente confiando em mim E isso para mim É muito gratificante É muita responsabilidade Cuidar de outras vidas Não é mesmo Aline? É relevante Nossa, Deise Como é bacana É gratificante Escutar As entrevistas Experiências Dos nossos amigos Irmãos E acreditando Que temos mais um tempinho Dá para escutar Mais uma experiência Não dá? Então eu vou dar Uma passadinha Aqui pertinho Da plateia Quem gostaria De contar Uma experiência aqui? Nossa, quanta gente É tão bonito De ver Aquilo que Deus faz Transforma Na nossa vida Fica até difícil De escolher Mas eu vou conversar Aqui com o Augusto O Augusto Que já passou Pela Fazenda da Esperança E eu gostaria De saber, Augusto Como que foi Sua caminhada Como você chegou Na fazenda E o que Deus Tem feito Na sua vida Bom dia Rodrigo Bom dia a todos Como o Rodrigo falou Meu nome é Augusto Tenho 28 anos Sou natural De São Paulo A minha experiência Antes de eu conhecer A fazenda A minha história É a mesma De todo mundo Que passa na fazenda Eu comecei muito novo Nas drogas Com 11 anos de idade Eu lembro que Eu experimentei a maconha Pela primeira vez Por curiosidade Na escola Ninguém me ofereceu Ninguém me obrigou A usar Eu usei porque eu quis Porque eu quis Entender Como que as pessoas Aquela falsa alegria No caso Que a gente Vê E Minha vida Foi se afundando Cada vez mais Com o passar do tempo Aos 15 anos Eu conheci a cocaína Cheguei a conhecer Também o crack Mas graças a Deus Eu não me aprofundei No uso do crack Eu fiquei parado Na maconha Na cocaína Foi passando o tempo Perdi o emprego Que eu tinha Eu trabalhava Na época Eu trabalhava de dia Estudava à noite Quando eu fui pensar Que não No estalar de dedos Eu já parei de estudar E Eu me lembro Que um belo dia Eu estava na rua Nesse dia E Passou um pessoal Do grupo do Jeve Eu nem sabia O que era o Jeve Nem conhecia A fazenda da esperança Eu lembro Como se fosse hoje A Angela Que me apresentou O Jeve Do Vila Maria Me levou Para fazer uma experiência Na época Eu tinha que escrever A carta Participei das reuniões Primeiro Que a gente tinha Que participar Da reunião Três vezes Para a gente Poder ingressar Na fazenda Minha primeira experiência Na fazenda Foi em 2015 Na fazenda De Três Marias No estado De Minas Gerais Mas ali na fazenda Quando eu cheguei Em Três Marias Eu não cheguei Com o coração aberto Cheguei totalmente fechado Tanto é Que eu nem completei Meu ano Fui embora Com cinco meses De caminhada Voltei para as ruas De novo E Como a gente bem sabe A recaída Ela é sempre pior Quando a gente recai E nessa minha recaída Logo após a saída Da fazenda Eu conheci o tráfico Mas eu acredito Que eu não fui preso Para o livramento de Deus Porque ele tinha Um plano na minha vida Eu parei Para pensar Para analisar O que eu estava fazendo Da minha vida E resolvi de novo Me dar uma nova chance Então eu procurei A minha família Porque nisso Eu também já tinha Se afastado Da minha família Já fazia quatro anos Que eu não tinha Contato com eles Foi quando eu ingressei Novamente na fazenda Em 2020 Em Macaé No Rio de Janeiro Mas No começo Foi muito difícil Para mim Poder aceitar Que eu estava ali De novo De poder Realmente Reviver aquilo Que eu não consegui Fazer na minha Primeira experiência Eu confesso Que no começo Foi um pouco difícil Nos três Quatro Primeiros meses Cheguei rebelde Dentro da fazenda Não obedecia Não escutava os padrinhos Eu era uma pessoa Que arrumava briga em tudo Arrumava briga no futebol Qualquer tipo de jogo Baixava o homem velho É verdade Eu lembro quando você chegou Na fazenda de Macaé Através do Jeve Que é o grupo Esperança Viva Que é um braço da fazenda Fora da fazenda E como é gratificante A gente que acompanhou O Augusto Quando ele chegou Na fazenda Totalmente destruído Pelas drogas Foi fazendo essa experiência Deixando com que o tripé Entrasse dentro da vida dele E ele foi se restaurando E tem alguma palavra Que te faz ficar mais forte Que te lembre muito Na fazenda Tem sim Tem sim A palavra Que se encontra Em Eclesiásticos 3 Onde a palavra do dia Era Há um tempo Para todas as coisas No céu E na terra Essa experiência Eu lembro como se fosse hoje Estava uma semana de chuva Nas fazendas E como a gente sabe Dia de chuva A gente não pode fazer nada A gente não trabalha No campo E aquilo me deixou Um pouco agoniado De poder ficar dentro de casa Fazer as atividades Dentro de casa Quando eu realmente Olhei a palavra do dia A palavra era essa E aquilo ali Me fez entender Que não era o momento Eu tinha que aproveitar Aquele momento De unidade com os meninos Porque eu entendi Que ali era um propósito A chuva não caiu do nada E a gente pôde Fazer unidade Com os meninos Dentro de casa E ali eu pude entender Que Deus Ele tinha um plano Para a minha vida Mas as coisas Não aconteceriam Da maneira que eu desejava Que eu queria que fosse Eu não me esqueço Dessa palavra Toda vez que eu penso Em desistir Quando vem a dificuldade Essa palavra vem E me alimenta novamente E me dá forças Para cada dia Eu renovar o meu sim Que bonito Augusto Pela sua experiência Pela sua força de vontade De que está sempre lutando Por uma vida nova E agradecer também A Aline A experiência da Aline Do Jefferson E gostaria de uma salva De palmas Para todos eles Nosso programa Está chegando ao fim Agradeço você Por estar conosco E essa plateia Maravilhosa A palavra mudou A minha vida E a vida De todos aqui presentes Tenho certeza Que ela pode mudar A sua E se você não sabe Por onde começar Aposto no dia a dia Com esperança Ele será seu companheiro Nessa jornada Rumo a um novo estilo De vida Ah, e não se esqueça Adquirindo nosso diário Você ajuda milhares De jovens A transformarem suas vidas Através da esperança Acesse o nosso portal E a loja virtual Que está cheia de novidades E saiba mais Até o próximo programa Em meu nome Eu estarei Com eles No meio Consumindo um homem novo Eu estarei Com eles No meio A esperança Me deu outra realidade Me deparei com a verdade Caminho de salvação O mundo continua sendo o mesmo Mas eu conheço o segredo Amar a cada irmão Amar a cada irmão Amar a cada irmão